Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, como sempre transmitindo diretamente de Hong Kong para todo mundo. E hoje vamos dar sequência à série Japa Rico reagindo a outros traders. E vamos falar mais uma vez sobre Thaís Trader. Então vamos lá? Boa noite. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como funciona a estratégia Tubarão. Tubarão? Que é Jaws agora? Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Que uma delonga? Período da vela será dois minutos. Dois minutos? Caramba. Período da vela, dois minutos sempre. Vamos ver o que ela vai analisar em dois minutos. Vão anotando aí as informações. Velas de dois minutos. Depois, próximo passo. Vocês vão vir em indicadores. Indicadores. Vocês vão passar o Mouser. Mouser? Mouser, para mim, é aquela mulher lá, a Samantha Larusso, Mary Mouser, do Cobra Kai. Oi, eu sou Mary Mouser e eu sou Samantha Larusso. Vocês vão selecionar o Fractal. Fractal, muita gente usa. Quatro. Fractal. E a cor vermelho e verde. Prontinho. Depois de ter aplicado, ficará exato. Ela aplicou o Fractal em um período de quatro candles, né? Vamos ver. Exatamente dessa forma. Percebam que esse indicador serve basicamente para nos mostrar aonde está os fundos e os topos. Ok? Então, dessa forma, nós conseguimos traçar com mais excelência. Bem aqui, ela mostrou que teria um fundo que não, né? Se você for ver, não foi bem um fundo, né? O fundo estava bem... Tem aqui, ó. Mostrou o fundo de novo. E aqui provavelmente mostrou. Não está aparecendo, mas provavelmente mostrou de novo aqui. Mas, enfim. Pronto, Thaís, já coloquei o indicador Fractal. Qual é o próximo passo? Vocês vão vir aqui novamente em Indicadores. Aham. Vocês vão vir em Popular e Médias Móveis. Tá. Vamos ver quais médias móveis ela vai utilizar. Qual que é o período? O período será cinco. Cinco. A cor nós vamos deixar vermelho mesmo. Está. E a espessura nós vamos colocar na do meio. Ah, beleza. Agora, novamente, nós iremos ir em Indicadores, Médias Móveis. Ela pegou a de cinco. Vamos ver o que ela vai pegar agora. E vamos colocar período dois. Cinco e dois. Tá. Beleza. A cor da linha será branco. Tá. Ok? E a espessura sempre será na do meio. A espessura é de boa. O gráfico ficará exatamente dessa forma. Sim. E essa estratégia que eu vou passar para vocês se chama estratégia tubarão. Tubarão. É uma das mais assertivas que eu já apliquei em toda a minha vida. Mais assertivas que ela já aplicou em toda a vida dela. Então o tubarão deve ter comido bastante do capital. Então, como funciona? Uhum. Toda vez que a linha branca romper a linha vermelha para baixo, nós vamos entrar com uma venda. Sim. E toda vez que a linha branca romper a linha vermelha para cima, nós vamos entrar com uma compra. Beleza? Mas não é exatamente através dessa informação que nós iremos efetuar a nossa operação. Nós vamos precisar de mais um gatilho de entrada. E qual gatilho é esse? O fractal. Então, se eu for fazer uma venda, o fractal precisa estar vermelho. E se eu for fazer uma compra, o fractal precisa estar verde. Aqui, por exemplo, eu preciso fazer uma compra. Por quê? Porque a linha branca rompeu para cima. Só que se o fractal não estivesse verde, eu não tomaria nenhuma decisão. Ok? Então vamos lá. Encontrar algum modelo. Aqui. A linha branca rompeu a linha vermelha. Automaticamente nós entraríamos com uma venda. E o fractal está vermelho. Tá. É. Entendi o que ela está falando. Só que se você for aplicar isso, né? Por exemplo, se você for aplicar isso aqui, por exemplo, o fractal estava vermelho. Ele rompeu aqui, né? E aí, se você tivesse entrado aqui, quando ele rompeu, na próxima candle, se você tivesse entrado com uma venda, você teria perdido. Porque você teria entrado com uma venda nesse nível aqui, né? Após o sinal que ele deu do rompimento. E aqui, se você tivesse entrado nessa candle, ela fechou em verde. Ou seja, você teria vendido aqui e teria fechado numa candle bullish, uma candle verde, você teria perdido. Aqui, que mais? Se você continuar fazendo isso... Aqui, continuou, né? Não tinha... Não cruzou de novo aqui, né? E aqui, ele cruzou novamente, tá? Se você tivesse entrado aqui na compra, você teria ganhado. Então, ficou um ganho e uma perda. Aqui, ó, mais uma vez. Aqui, você tem... O fractal está te indicando venda. Ou seja, aqui, quando ele rompeu, você teria vendido. Você teria vendido aqui, né? Que ele rompeu. E você sempre vende depois que você vê o sinal. Então, na próxima candle, você teria vendido aqui. Só que, se você tivesse vendido aqui, você teria perdido. Porque essa candle fechou em verde. Ou seja, fechou num preço maior do que o preço que você vendeu. Você teria perdido de novo. Ou seja, duas perdas e um ganho. Aqui, você teria... O fractal mostrou compra, né? E aqui, ele rompeu mais uma vez, né? Vocês podem ver que ele rompeu mais uma vez, você teria ganhado. Porque aqui, fechou em verde, você teria ganhado. Ou seja, duas perdas e dois ganhos. Aqui, o fractal mudou para vermelho. E aqui teve um cruzamento. Ou seja, aqui, se você tivesse entrado na próxima candle, que é a candle aqui, você teria perdido de novo. Porque ela fechou, você teria aberto a posição nesse nível. Só que ela fechou em verde. Ou seja, fechou mais... O preço mais alto do que você vendeu. Ou você teria perdido. Ou seja, até agora, três perdas e dois ganhos. Aqui, ele cruzou. Só que você não teria entrado porque o fractal não acusou. O fractal ainda estava em vermelho. O último fractal foi em vermelho. Ou seja, aqui, se você tivesse entrado, você teria ganhado. Mas pelo sinal da Thaís, você não teria porque não teve o sinal do fractal. Ou seja, e por aí vai. Ou seja, você vê que, na verdade, não é tão assertivo como ela explicou para vocês. Então, ok. Até aí, tudo bem. Aqui, a mesma coisa. Rompeu para cima. Fractal verde. Podemos fazer uma compra. É, ela está fazendo o que a gente chama... Aqui, em trading, na verdade, a gente chama isso de cherry picking. Ou seja, você está selecionando as cerejas. Então, você está mostrando para as pessoas apenas quando funcionou o seu indicador. O indicador que você está... Não é o seu, mas o indicador que você está apresentando para as pessoas. Então, você está fazendo um cherry picking. Só mostrando as cerejas que estão dando certo. Só as posições que estão dando certo. E isso é muito coisa de quem quer vender algum curso, alguma mentoria. Quem quer empurrar o seu produto para as pessoas comprarem. Então, beleza? Se vocês continuarem... Vocês podem fazer essa própria análise por si mesmo. Vocês podem fazer esse tipo de teste. Então, testem para ver se essa estratégia funciona ou não. Você vai ver que quanto mais você fizer isso, mais vai se aproximar de 50%. Ou seja, funciona 50% do tempo. Não funciona 50% do tempo. Só que em binárias, se ficar nisso, você sabe que vai acabar quebrando a sua conta. Porque tem a questão do payout em binárias. Beleza? Então, é isso aí. E o que vocês acham sobre essa análise, escrevam aqui embaixo. E vejo vocês na próxima. Lembrando mais uma vez que Mauser é aquela menina do Cobra Kai. Beleza? Até mais. E vejo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.